Olá, amigos do Mosaico, eu falo diretamente aqui da PUC, e ao meu lado está o coordenador do curso História do Judaísmo, que vai entrar agora no... Bom, a PUC é uma escola, uma faculdade católica, eu queria que você explicasse pro pessoal do Mosaico como é que veio essa ideia de colocar os ensinamentos judaicos aqui na escola. Bom, na verdade, primeiro dar um oi pro Mosaico, né, o Mosaico existe, acho que desde que eu nasci, eu me lembro de assistir o Mosaico lá em São Bernardo, quando eu ia passar o domingo na casa da minha avó, tinha um horário que parava a família pra ver o Mosaico na TV, o Judaísmo na TV, naquela época, década de 60, os imigrantes eram muito importantes, né, e o Mosaico continua sempre se renovando aí na televisão com o Judaísmo pro Brasil inteiro. Bom, a história do Judaísmo na católica, né, que pode parecer até uma coisa meio engraçada pra algumas pessoas, né, meio estranha, né, tem uma história longa, né, na verdade, um grande patriarca aqui da comunidade judaica em São Paulo, o seu Leon Pfeffer, né, da Companhia Suzano de Papel, e que ajudou a hebraica, a maioria das sinagogas de São Paulo, ele sempre se preocupou em oferecer cultura judaica, ensinamentos judaicos, como você falou, histórias judaicas, festas judaicas, enfim, a tradição judaica em todas as universidades do Brasil. E o seu Leon conseguiu, durante a vida dele, né, colocar na USP, né, e ele tentou aqui na PUC, num período há muitas décadas atrás, e a coisa existiu por um tempo, mas acabou desaparecendo. Eles próprios, os padres da Fundação São Paulo, me procuraram na época, junto com o reitor, o professor Dirceu, e propuseram da gente iniciar de novo as atividades de judaísmo, hebraico, cultura judaica, história judaica, toda essa gama de possibilidades aqui na católica. E eu fiquei muito empolgado, né, porque falei, puxa, era um sonho do seu Leon que o lembrava, né, e foi muito rápido, o pessoal até brinca que foi a cátedra num tempo recorde, né, eles propuseram no final de 2009, e no segundo semestre de 2010 a gente estava criando a cátedra oficialmente, tivemos até a sorte de ter um visitante da Universidade Hebraica de Jerusalém, que estava em São Paulo, e veio dar uma palestra na PUC, inaugurando as nossas atividades. E por essa riqueza que me trouxe aqui, é um curso assim que eu recomendo, super recomendado, porque realmente, quando eu cheguei aqui, eu até imaginava que fosse um curso de excelência para o CEAPUC, mas depois com o desenrolado professor e toda a história, realmente eu me encantei ainda mais. Primeiro, boa noite ao Mosaico, né, já nosso parceiro há tanto tempo. Bom, a cátedra já está com seus seis anos, né, eu estou aqui com a cátedra há cinco anos, e a história judaica é dividida em duas partes, o primeiro curso que é de Abraão, a Inquisição, e depois, no dia 11 de maio, a gente já emenda com a Inquisição ao século XXI. É uma visão antropológica, né, do judaísmo, sempre buscando o reconhecimento do outro. É um curso que seu alicerce a tolerância, é a busca de nós vivermos em todos nós o que temos em comum. Deus, ao criar o universo, criou centenas, milhares de espécies, todas divididas em raça, menos uma, a espécie humana, que possui uma só raça. Mas a beleza dessa raça está no plural, está na diversidade. O curso é baseado nisso, na pluralidade, na diversidade, e nós temos alunos variados, desde teólogos a estudantes que acabaram de acabar a universidade, há pessoas que vêm aqui apenas por interesse e pessoas de várias e várias crenças religiosas. Eu convido vocês a virem, né, a partir de 11 de maio, a assistirem oito aulas de duas horas, ou seja, 16 horas de aula, um pouco da visão judaica da Inquisição ao século XXI. É um curso gostoso e que não tem nenhum pré-requisito, a não ser estar aberto a aprender. É um curso gostoso e que não tem nenhum pré-requisito,